O Ministério Público de Rondônia ajuizou uma ação civil de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Rolim de Moura, Luiz Ademir Choque, resultando em enriquecimento ilícito por meio de uma empresa contratada pela própria prefeitura. Conforme registro de sentença, os valores recebidos pelo ex-administrador do Executivo Municipal entre os anos de 2019 a 2020. Conforme consta na sentença, o dinheiro era repassado ao administrador por uma empresa que possuía contrato com a prefeitura, valor este que atualmente ultrapassa R$ 280 mil. O Ministério Público de Rondônia ainda suspende os direitos políticos do ex-prefeito por oito anos e a proibição por igual período de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. e aí